Fala meu amigo, fala minha amiga, fala pessoal, eu sou o Mauro Toquinho da Oficina Triunf e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o meu tono, mais uma ferramenta aqui da minha oficina foi eu mesmo que fabriquei há muito tempo atrás na indústria que eu trabalhava mas é um tono caseiro, porque não tem os padrões exigidos pelo mercado mas me atende bem e eu vou apresentar isso para vocês aqui na Oficina Triunf você vai aprender a fabricar equipamentos de musculação e ferramentas de oficina garagem então vem junto comigo, vamos trocar a ideia, eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo e tamo junto, beleza? bom pessoal, eu vou começar aí pela motorização é um motor de 2 cavalos, 4 polos, um sistema de polia uma polia com 4 canais, tá vendo? olha lá, certo? ele parte daqui o motor, ligado direto, fiz um esticador com a base bem forte para ele tá ligado direto na tomada e aqui a polia dessa polia ela transfere para a polia do cabeçote do do torno olha aí, certo? fiz uma proteção aí eu usei uma placa de 8 polegadas comprei lá na rua Piratininga isso aqui é um cubo usinado aqui nessa parte coloquei rolamento de encosto tem um rolamento axial normal e um rolamento de encosto radial a chavinha lombar de liga-desliga bem silencioso aqui a moto toda hora passando aqui o castelinho também eu comprei pronto não precisei fazer fiz essa base foi para... aqui a morcinha do Senai quem fez Senai tá ligado como é que é uma mesinha coordenada de fresa, bem antiguinha eu montei ela lá em cima aqui embaixo para movimentar coloquei essa gremalheira eu fiz essa montagem aqui como eu falei ele não é tão caseiro como o pessoal faz aí cada um faz com o recurso que tem aqui eu travo a mesa e aqui eu usino na verdade o que eu faço mais aqui é encaixe de rolamento para os equipamentos de musculação ponto de eixo não uso para fazer rosca mas mais para frente vamos ver se a gente adapta aqui um fuso faz algumas modificações certo? ó, o barramento dele foi feito com um ferro quadrado de... na verdade foi uma chapa cortada no maçareco, né? então eu soldei ele, tá? foi soldado de fora a fora de fora a fora a solda foi feita e depois foi usinado, né? então por isso que eu digo que não é tão caseiro na época era o recurso que eu tinha tá aí o contraponta também foi montado forte demais a chapa de meia aqui meu Deus do céu exagero o barramento dele é todo feito com chapa de 3 quartos é um monstro nesse torninho, é um monstro depois vamos fazer algumas modificações dar uma melhorada nele daí embaixo eu já aproveitei e fiz um armarinho para guardar as ferramentas o pulo do gato vai estar quando eu conseguir automatizar aqui o sistema dele colocar um fuso daí eu vou aprender com os caras aí da internet é como eu falei aqui o canal é para ensinar o que eu sei aprender o que eu não sei e trocar ideia com vocês espero que você goste do conteúdo se você gostar peço para você seguir o canal se inscrever que vai ter muita coisa aqui equipamento de musculação serviço de serralheria e por enquanto é isso estou apresentando a minha oficina segue nós, dá aquele like compartilha vamos aprendendo, né? nossa, estou careca espero que você tenha gostado aí se você gostou segue, compartilha comenta vamos trocar ideia dá umas dicas aí porque eu quero aprender também com vocês, beleza? tamo junto espero poder ter ajudado olha o bichão monstro, hein?